Viver no Brasil não é fácil pra ninguém. Problemas com saúde, educação, moradia existem até nas cidades mais evoluídas do nosso país. E essas dificuldades são enfrentadas por pessoas comuns, pessoas sãs. E imagine pessoas com deficiência. Pois é, os problemas são ainda maiores. Não pelas deficiências que elas enfrentam, mas sim pelas dificuldades de locomoção, as dificuldades impostas pela rotina aqui no Brasil. Mas essas pessoas têm direitos especiais desde que nascem. E é justamente sobre esses direitos que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Então fique com a gente. Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre o direito da pessoa com deficiência, vamos ver qual é a realidade de uma família que tem um filho com deficiência. Não é nada fácil. Veja aí. Carla e Adeilson descobriram cedo que o filho Antônio Carlos tem autismo, um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. Ele começou com um ano e sete meses mais ou menos, né? Ter a dificuldade de falar, né? E o quanto que ele aprendeu foi muito repetido as palavras, né? Ele começava a falar o pão, 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 só questão de necessidade. Então aquilo ali me chamou a atenção, né? Eu fui procurar fonoaudióloga. Aí ela falou pra mim que não, não era só a questão da fala. Ele tinha também traços de criança autista, né? Além de conviver com o autismo, Antônio Carlos e a família dele tem mais um desafio pela frente. O de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, que geralmente enfrentam muitas dificuldades diárias de acessibilidade e de inclusão social. A questão de dinheiro, passagem, pra gente tá vindo pra cá, pra tá fazendo tratamento com ele. Toda semana tem que tá aqui, fora outros lugares que eu vou, né? Também a dificuldade de medicação, que são muito mais caras, que ele toma medicamento, né? Que é a questão, tipo, um calmante que ele toma, que é caro também, né? Isso aí a gente tem um acesso muito difícil, né? Em vários lugares que a gente bateu, a gente não tem como matricular ele aqui pra estudar, porque não tem estrutura. Então, assim, eu fico triste com isso, que é muito pobre, muito carente, assim, nesse sentido, né? Poderia ter mais recurso pra criança autista. Na luta em defesa dos direitos do filho, Carla e Adeilson apostam na união de todas as famílias de pessoas com deficiência. A gente vai aprendendo mais coisa com eles, né? Tem gente que acha que, assim, ah, é uma cruz que vai carregar, mas não, é um dom de Deus, que eu acho que Deus dá pra quem, assim, tem condições de cuidar. E quem tem paciência, tem que ter paciência, cuidado, e a gente tem que ter muito isso com ele. Pois é, a realidade não é fácil, certo? Os pais têm que lutar bastante pra conquistar os direitos que essas crianças têm, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o defensor público, Manfredo Rosenstock, que está aqui conosco. Dr. Manfredo, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que a sua entrevista dará uma grande contribuição a muitos pais que estão nessa situação, que têm filhos com deficiência e não sabem se têm direitos, não sabem se pode recorrer a alguém, pedir ajuda a alguém. Uma pessoa, quando nasce com deficiência, ela tem direitos diferenciados de uma pessoa qualquer, uma pessoa sã, digamos assim? Sim, quero agradecer o convite, em nome da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, é um prazer estar com vocês, e dizer que sim, ela tem direito a ter direitos, são direitos sociais garantidos na Constituição Federal. E isso passa por quais searas da vida dela? Educação, saúde, locomoção? Essa criança, ela tem direito, desde a hora que nasce, a começar de suprimentos, de alimentos especiais, caso necessite, como também do tratamento médico, até mesmo se for o caso de cirurgias, órteses, próteses, tudo isso o Estado tem obrigação de garantir, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, o direito a essas crianças a ter um atendimento especial, em virtude da sua vida, que necessita, infelizmente, de cuidados especiais e urgentes. E o Estado, ele é o grande responsável para fazer com que essas crianças tenham, pelo menos, dignidade na sua vida aqui na Terra. Doutor Manfredo, o Estado teria responsabilidade por todas as crianças que nascem com algum tipo de deficiência, seja uma microcefalia, seja da autismo, ou das crianças de baixa renda? Como é que fica essa diferenciação? Não. A assistência social, de acordo com a Constituição Federal, ela tem que ser dada à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice. Então, toda e qualquer criança, quer seja especial, ou uma criança que nasça sem características de qualquer anomalia físico-psíquica, ela tem, sim, direito do Estado de receber a Seguridade Social. Inclusive, como clausa pétrea da Constituição Federal, do artigo 1º, a questão da dignidade da pessoa humana. Então, nasceu, já tem seus direitos. Lógico que aquele que nasce com deficiência e tem baixa renda, ela tem uma maior proteção do Estado, quanto à parte orçamentária. Diferente de um rico que nasce, uma criança rica, que nasce num lar abastado, graças a Deus. Então, seus pais têm condição de suprir todas as suas necessidades. Mas as pessoas de baixa renda, não. O Estado tem por obrigação de dar um maior conforto e uma assistência social a essas crianças. A gente observa, foi noticiado bastante, até porque nós estamos num momento em que se joga bastante luz sobre a microcefalia. Afinal de contas, estamos vivendo um turbilhão de casos de microcefalia, principalmente aqui no Nordeste. E essas crianças, elas têm direito a um salário mínimo. Esse direito é apenas para crianças com microcefalia? Não. Toda e qualquer criança que nasça com esse tipo de problema, ela tem o benefício da prestação continuada, através da Lei nº 8.742, de dezembro de 1973, ainda do então presidente Itamar Franco. E a Lei nº 13.146, de 2015, ela agora sim, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela também veio prover esse tipo de ajuda. Ainda mais lembrando que, desde a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que ela já delega esses poderes para o Estado, com o dever de agir, a criança que nasce com qualquer tipo de enfermidade e que necessita dos cuidados do Estado. Como que os pais devem proceder para requerer, por exemplo, esse benefício do salário? Os pais que são de baixa renta e precisam disso. Dirigir-se ao INSS com o laudo comprovado do médico do SUS. Esse médico, geralmente, também encaminha para assistente social, que vai dar o seu parecer, e aí dá entrada no pedido de benefício para este jovem, para esta criança, que, independente da idade, tem pais que, às vezes, não sabem do seu direito e, às vezes, a criança está com 2, 3 anos, será que tem direito? Ela está com 15, vocês têm? Ela sempre vai ter o direito. Doutor, e vamos agora mudar o quadro. A gente falou de uma pessoa de baixa renda, mas, digamos que uma pessoa que já é de uma classe social, já até de uma alta renda, digamos assim, tem um filho que tem deficiência e esse filho cresce. A partir do momento que esse filho cresce, os pais já estão idosos, apesar de ter lá o conforto financeiro, aquele indivíduo pode se aposentar por invalidez, mesmo sem ter contribuído com o INSS, por exemplo? Não. Se os pais têm condições financeiras, quer seja através de um emprego, um alto funcionário, um funcionário de grau médio, essa criança, quando se torna adulto, ele vai ter direito a receber a pensão que esses pais, por ocasião da sua morte, do seu óbito, vier a chegar. Agora, lógico, tem que ter um laudo médico, tem que ter uma interdição, que são pessoas especiais que têm um tutor que tem que tomar conta deles, mas eles não vão ficar desamparados, a não ser que sejam pessoas, como eu já disse, pobres e que não tinham condições, às vezes pais que trabalham sem renda fixa, sem renda familiar fixa, pessoas catadoras de lixo, pessoas que trabalham com artesanato que não pagam o INSS. Se tem um filho nessas condições e, infelizmente, eles vêm a óbito, ele tem direito, sim, ao benefício da pressão continuada de receber um salário mínimo todo mês. Doutor Manfredo, por exemplo, os insumos que são necessários para tratar, para cuidar dessas crianças, dessas pessoas, por exemplo, cadeiras de roda, fraldas descartáveis, especiais, enfim, a gente sabe que uma pessoa com deficiência tem um custo mais elevado para se manter, para qualquer família manter. Esses insumos o Estado também deve oferecer? Obrigação do Estado. Todo e qualquer insumo, quer seja cadeira de roda, amuletas, próteses, órteses, como cirurgias e medicamentos, o Estado é obrigado a fornecer. Hoje, pelo sistema centralizado, o SUS, tanto o Estado como a Prefeitura, ou as prefeituras, elas têm a obrigação de fornecer o devido aparelhamento para a criança portadora de deficiência. Isso, lógico, não é só a deficiência emocional, a deficiência mental, mas qualquer tipo de deficiência. E se o Estado não fornece, a Defensoria Pública está apta, como assim o faz, nós cremos que hoje 80% das ações relativas a esse tipo de caso são patrocinadas pela nossa instituição, pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba, em todos os municípios do Estado. Cada vez que uma criança, um jovem, precisa ser atendido, quer seja no caso de leite, esses leites especiais, quer seja de uma alimentação mais especial, ou muletas ou cadeira de roda, os pais não tendo condições, o Estado, tanto do município como do Estado, tem essa obrigação. E se não faz, nós pedimos o laudo médico e entramos com a ação judicial para obrigar o Estado a fornecer tais insumos. E quero fazer um registro aqui, não só parabenizando a minha instituição, a Defensoria Pública, mas também como o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público do Estado da Paraíba, eles são muito atentos a esse tipo de ação. É muito difícil dar errado uma ação dessa. E deve ter uma demanda muito grande também. Uma demanda grande. E o Poder Judiciário aqui age com rapidez, com a celeridade, pelo menos eu estou dizendo isso na área que nós atuamos, principalmente de crianças, o Estado, ele é célebre nesse sentido, de dar dignidade às pessoas que necessitam de um melhor aparelhamento na saúde emocional, física ou mesmo, quem sabe, na questão também das cadeiras de rodas, das muletas, que faz parte de todo um aparato da saúde. Hoje, doutor Manfredo, geralmente demora quanto tempo até que uma pessoa dê entrada num requerimento desse tipo, reivindicando algo de saúde, algo emergencial? Demora quase ou menos quanto tempo? Do momento que ela dá entrada até receber esse benefício? Não tem como você precisar um tempo. A questão é simples. Quando nós damos entrada numa ação de obrigação de fazer com pedido cautelar, geralmente, com dois, três dias, no mais tardar, está na mão do magistrado. Dificilmente ele não defere o pedido. Sempre, quase, eu vou dizer, numa estatística bastante alta, 95% desses pedidos se tiverem, logicamente, bem trabalhado. O que é que eu digo no bem trabalhado? Tenha o laudo médico, o laudo pericial, a medicação prescrita, a cirurgia que deve ser feita, tiver tudo direitinho, depois que entrou com pedido administrativo e que não teve condição de assim proceder, o juiz dá a liminar. Com essa liminar concedida, ele manda o Estado proceder com aquela cirurgia ou proceder com o medicamento, ou com o leite, ou com qualquer insumos que seja pedido. O grande problema está na tramitação disso. O Estado, ele é célebre, no caso, o judiciário, mas o Estado, às vezes, demora. E por demorar, muitas vezes, infelizmente, acaba a gente tendo que pedir o sequestro do dinheiro daquele valor. Então, por exemplo, uma criança que necessita de um leite, onde o leite é 200 reais e essa criança precisa de 15 leites. Então, a gente pede um sequestro, geralmente a gente orienta para que as pessoas que procuram a defensoria pública, leve aquilo em três farmácias, aquele leite, aquela qualidade daquele insumo, leite ou qualquer coisa, pegue os valores e aí a gente já coloca dentro da ação, dizendo o seguinte, olha, se o Estado não fornecer esse alimento, que inclusive é vital para a vida dessa criança, é necessário para a vida dessa criança, senão ela pode vir a óbito, inclusive, que seja sequestrado esse valor de 3 mil reais e pago à farmácia tal. Não é usual, mas acontece sempre. Sempre que o Estado demora, para que não haja uma solução de continuidade na vida daquele que precisa urgentemente daquele medicamento, o juiz, sim, determina o sequestro no valor para que seja pago diretamente a empresa fornecedora do medicamento ou dos insumos. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo com o doutor Manfredo Rosenstock, um assunto extremamente esclarecedor e de grande importância para você que é pai e principalmente para você que é pai e mãe de uma pessoa com deficiência. Não sai daí não, a gente volta já. Não sai daí não, a gente volta já.